Do nosso divoso e maravilhoso, chifrudo e odioso, Illidan. Tempest Fúria? Talvez aqui minha coronavírus não tenha trabalhado ninguém. Traidor! Na verdade, fui eu quem foi traído. Ainda sou caçado. Ainda sou odiado. Meus olhos séculos veem o que os outros não conseguem. Que as vezes a mão do destino precisa ser forçada. Melhor facção aí relatada agora. Ah, não mudou nada. Já desisti. É só aquela primeira cutscene mesmo. Aí depois o cara falou que deu um alto trabalho né? Foda-se. Vamo fazer não. Certeza. É um total descaso do cara. Mas ainda assim continua sendo o Warcraft. Apesar dos apesares. Mas é um total descaso com os fãs. Eu só estou realmente postando no canal porque é Warcraft. E é um RTS que eu adoro e fez parte da minha vida. Então, como não tem mais o antigo, vamos com o novo. Não tem que temer nada não, eu peguei. Tudo certo. Olha essa porrada nele. Cadê? Ele não faz isso não. Ah, mas pode fazer. Eu peguei um pouco. Só no passinho, ó. Rebolado para lá. Rebolado para cá. Agora vocês vão ter uma palinha dos meus cachorros conversando, fica vendo. Os cachorros conversam assim, ó. Esses são meus cachorros. Agora vão. Soltem as marés da ruína. Sobre todos aqueles que ousarem se opor a nós. Brabo. Quem não curte Warcraft? Boa pessoa não é. Tem certeza. Beleza, eu coloquei para... Ah, tá. Capítulo 1 Ascensão das Nagas Em um barulório de demônio no Arquimonde e a Legião Ardente tenham sido finalmente derrotados na batalha do Monte Rial. Grande parte da floresta do Vale Gris continua maculada por sorte das energias demoníacas. Os esforços combinados de duídas e sentinelas tegoceram uma paz tênue para as terras do Norte. Mas criaturas sinistras ainda se escondem na floresta sombria. Nesta hora de perigo, uma Eevee Canto Negro, uma guardiã que vigiou a prisão de Illidan, saiu a caça dessa perigosa presa para acorrentá-lo mais uma vez sobre a terra gelada. Não, Illidan não é mal. Illidan não fez nada de errado. Gostei da voz da Maeve. Gostei. Se encontrarem em Illidan, não tentem combatê-lo sem nossa ajuda. Ele é perigoso demais para enfrentar a sós. Sim, senhora. E vocês? Sigam-me. Gostei. Uma voz bem... bem guerreira. Até parece uma voz dubladora do Mar Maravilha, mas não é ela. A caçada aguarda. Não, calma, calma, calma. A hora é agora. O personagem novo já sabe, né? Illidan está por aí em algum lugar. Illidan must be there somewhere. A justiça será feita. Estamos perdendo tempo. Estamos mesmo. Vigiei prisões por mais de 10 mil anos. Ó. No entanto sou eu quem se sente aprisionada. Que? Me sinto vazia por dentro. A vingança é tudo o que me restou. Tirande pagará por libertar Illidan. Ih, rapaz. Vou capturar Illidan novamente ou morrer tentando. A caçada aguarda. É isso. Extremamente putaça. Illidan está por aí em algum lugar. Illidan must be there somewhere. Do fim se aproxima. Aquela vila foi arrasada. Seus corpos foram mutilados. Será que isso é obra de demônios? Este lugar está impregnado com o fedor de Illidan. Mas esses rastros não são de nenhum demônio que eu conheça. Tenham cuidado minhas irmãs. Não se sabe que horrores Illidan convocou para combater a seu lado. Eu sei. Diga não a demonofobia. Exatamente. Ó os Murguls, mano. Que bonitinho. Os culpados sofrerão. Os culpados sofrerão. F e B, né? B. Por fim se aproxima. F. Eu não posso mais esperar. A hora é agora. Infelizmente virou crime destruir florestas. Terminarei a caçada. Os culpados sofrerão. Senhora, os pelursos sucumbiram a corrupção da floresta. Parecem ter sido tomados por uma fúria irracional. Foi enorme o sofrimento que a invasão da legião causou as tribos deles. Não podem ser salvas. Triste, meu. Um minuto de silêncio para os pobres pele-ursos que sofreram. Todos os integrantes da raça enlouqueceram. Matem-nos todos. Todos não. A gente ajudou um grupo a se salvar lá, que eu lembro. Eu não posso mais esperar. Eles estão em algum lugar. Terminarei a caçada. Será que a Naísia tem voz especial? Ah, acho que tem voz especial. É uma honra. Encontraremos a justiça. Meus vigias estão prontos. Sou a lâmina da deusa. Exercício? Paisagens deslumbrantes? Muito melhor que eu trabalho na prisão, com certeza. É verdade. Passei tanto tempo embaixo da terra que me esqueci de como eram as estrelas. Temo por Maiev. Ela se sente responsável pela fuga de Illidan. É verdade. O luar brilha igualmente sobre os culpados e os inocentes. Encontraremos a justiça. Gostei, gostei. Eu não posso mais esperar. Os culpados sofrerão. Os culpados sofrerão. Na guerra dos anciãos, na primeira de vazão da legião Azeroth. Eu não posso mais esperar. Eu sabia que eles eram elfos. Tanto que vai citar na campanha depois, mas não lembrava o porquê. Os culpados sofrerão. Então... Aqui tem informação. Como já dizia, choque de cultura. Alô passou a informação para nós aí. Terminarem a caçada. No fim se aproxima. A corrupção da legião ainda tem poder sobre a terra. No fim se aproxima. Emboscada! Os sátiros estão atacando. Forcem a retirada dos brutos imundos. Miseráveis não podem deter o mestre. É dele a mão que traz a glória. A vontade dele será cumprida. Então Illidan enviou sátiros imundos para nos deter? Ele deve estar ficando desesperado. Senhora Canto Negro, que sorte encontrá-lo. Qual é a situação? Ele é uma cantora de sacanagem universitária. Meu grupo foi atacado por um coruscante sanguinário. Pelo visto a presença de Illidan por essas partes levou a criatura a loucura. Não se sabe quantos inocentes a criatura ainda pode ferir. Essa loucura precisa ter fim. Encontraremos a criatura e a mataremos. Se ela for até as quatro ia ser gode. Mas vai, vai. Pode falar, Lu. Acho que fiz isso explicado na verdade. Você acabou de falar uma explosão da Nascente da Eternidade. Primeiro, o que é Nascente da Eternidade? Vamos começar. O que é Nascente da Eternidade? Eu não sei. Tem que lembrar Livro do U, mano. Tem que ler meu livro do U que eu tenho aqui. Até agora eu não li. De origens. A hora é agora. Eu acho que tem que ler do caos? Não. Mas tem remônios. O que era o nome desse bicho no original? Não lembro, mano. Mas como escante ali? Estamos perdendo tempo. É isso não. É isso não. É isso não. É isso não. Então a pessoa, se ela optou por esconder o sub. Não aparece na tela. Terminarei a caçada. Tipo assim, não dá notificação quando você dá sub em alguém. Aí não aparece na tela. No fim se aproxima. Terminarei a caçada. Oi. Oi. Deixando rastros. No fim se aproxima. Eu não posso mais esperar. Eu não posso mais esperar. Eu fiz. Lá, senhora. Devem ser as criaturas que buscamos. Elfos noturnos malditos. Vocês não são páreo para as Nagas. Nagas? Muitas raças covardes já provocaram nossa ira ao longo dos séculos. Nenhuma delas sobreviveu. Mulher miserável. Vamos reconquistar o mundo da superfície. E acabar com sua raça maligna de uma vez por todas. Em vez de conversar, ela fica bem grato. Você está acima de uma vez por todas. E eu não poderei, sei. Antes o rangedia zerou, ela era apenas uma chuva. Na senhora a gente ficava onde agora é aquele Redemunin no mar no meio do mapa. Ok, pera. Comprate a minha ira ao lado do mapa. Comparam a vontade da guerra. Qualquer燈. Eu estou guardando a guerra da terra. Eu estou guardando. Beijo. Sai daí! A gente dá um espaço aí para a outra pessoa, né? O Zé do Noturno está explodindo por os demônios não pegarem seu poder e assim houve a grande cisão e a divisão dos continentes, ok? Será que mataram a minha machine lá? Mas esses destroços, por que destruíram navios? Não sei. Espere, ele pode ter ido em direção ao mar. Rápido, irmãs. O porto de Nendes fica ao norte. Talvez lá possamos encontrar um navio e zarpar em busca de Illidan. Spoiler, Illidan anda sobre as águas. Logo, ele é coisa boa, né? A hora é agora. Tem um carinha que anda sobre as águas que faz bem para as pessoas e tal. Terminarei a caçada. Se o Illidan anda sobre as águas, eu só digo isso, o meu argumento. Não fez nada de errado. O Zé que vem de sua série do Império Romano me inspirou a restaurar o Império Romano no Crusader Kings 2. Boa sorte, por que eu só estou passando raiva. Illidan só queria torturar todos os elfos. Só isso, mano. Nada demais, velho. O que é isso aqui? Ah, dá para pegar... O cara mete uma runa só para você gastar blink, mas não precisa. Eu não posso mais esperar. A hora é agora. Já fez, puta. Aí está fácil, então. O fim se aproxima. Vem, ó, pequeno Smurgle. A hora é agora. Eu não posso mais esperar. Ah, eu estou passando raiva com rebelião desde que eu comecei a gravar essa campanha, mano. O fim se aproxima. Não só isso, mano. Tem muitas coisas fora no Atma, cara. Dá raiva, mano. Cavalaria que desiste da investida no meio da parada. Arqueiro que para de atirar do nada. Pô, dá raiva, mano. Sério. Acho que esse vai ser o último campeão do Atma. Depois eu vou botar o Tower Storage, porque aí vocês escolhem, sei lá. A hora é agora. Eu vou botar o T-Negro, graças a Eluna. Um bando de sátiros capturou o resto do meu grupo. Estão sendo mantidas em um bosque próximo pelos brutos perversos. Vamos encontrá-las. Ah, sentinelas nocthélvicas. Sabia que havia mais delas esgueirando-se por aqui. Vocês libertarão minhas guerreiras imediatamente. Zane, me inspirei com a saída do Império. Nunca vou jogar a Átila. Isso aí, cara. Porque olha... É triste, cara. A hora é agora. Liberou geral, liberou geral. Eu não posso mais esperar. Os Altaneiros, liderados pela Rainha Achara, que pegou sua legião, caíram no mar. Estamos nos aproximando. Sinto um cheiro repugnante trazido pelo céu. E o Velho Deus, não sei se é o Zenoth ou o Qtun, que os transformaram em Nagas em um acordo com o Achara. Ok. Aqui tem formação, Rogerinho. Cheguemos. E desaparecemos, aparentemente. Ah lá. Por que ele pega o barco? Eu não sei, porque ele anda sobre as águas. Está na cadeia e não é para tratar bem o desenho. Você mesmo já disse. Por que está soltando elas? Então, né? Infelizmente, acabo de ser refutado. Rápidos seus todos. Os navios devem ser queimados. O mestre não deseja ser perseguido. Não posso permitir que Illidan escape novamente. Devemos matar aquelas Nagas antes que ateem fogo aos navios. Você chegou tarde demais, pequena guardiã. O mestre já zarpou e partiu para terras distantes. No entanto, ele gostaria de lhes agradecer pela hospitalidade enquanto se encontrava aprisionado. Solicitou que retribuíssemos na mesma moeda. Sinta-se à vontade para tentar, monstro. Mano, os bugs do Warhammer não são coisas que quebram o jogo, tá ligado? Mas, tipo, tem hora que eu estou assim, ah, então eu tenho minha cavalaria aqui, de boaça. Eu vou atacar um grupo de arqueiros que está isolado. Aí minha cavalaria está indo para cima dos arqueiros e no último segundo ela para. Aí os arqueiros que eu tenho que dar investida, né? Vou para outro ponto do mapa fazer outra coisa. E aí os arqueiros, tipo, para de... A cavalaria para, começa a tomar tiro dos arqueiros e depois que eu vejo eles vai perder a vida inteira, tá ligado? É só frustrante, não é igual ao do Warhammer que atrapalha a jogabilidade. A caçada aguarda. Pelo que diz. Estou esperando você. Fogo. Illidan está por aí, hein? Alguém. Ao seu senhor. O fim se aproxima. Vamos logo agora. Eu não posso mais esperar. Te criarei a caçada. Eu não posso mais esperar. Não nessa, na próxima. O fim se aproxima. Nossa, que bom galera aqui atrás. Algum problema? A caçada aguarda. Pois é, não tem esses dedos não, cara. Senhora, a senhora crê que conseguiremos derrotar Illidan quando o encontrarmos? Illidan está mais poderoso, disso não há dúvida. Ele consumiu a energia do crânio de Gul'dan. Agora ele é muito mais que um simples demônio ou elfo noturno. Senhora, qual o motivo de as Nagas nutrirem tanto ódio por nós? Devemos confiar que o tempo revelará tudo. Agora aprecem-se. Illidan está a uma distância considerável de nós. Devemos capturá-lo antes que cause mais danos. a nossa cidade. Vamos de novo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.